Estas são as sete léguas. Elas crescem muito rápido. As suas flores surgem o ano inteiro com intensidade na primavera e verão. As suas podas podem ser feitas após as floradas. E os seus ramos são flexíveis e ao entrarem em contato com o solo, produzem raízes. Portanto, não é preciso às vezes a gente nem fazer uma estaquia, nem nada disso. Porque se encostarmos os raminhos ou deixarmos que eles se encostem ao chão, eles vão formar flores. Muito rápido. Obrigado. Obrigado.